Não, foi comprado pelo sistema. Eu cheguei aqui... Tentando te ajudar, só isso. Eu cheguei aqui, antes do programa começar... A gente tem um histórico aqui. Antes do programa começar... Mas se liga, o vídeo... Não, não, agora eu vou falar. Os bastidores, você não quer que eu revele? Não, pode revelar, não. Antes do programa começar, o Igor chegou aqui pra mim e falou... Ó, não pode falar mal do governo, não pode falar mal da esquerda, não pode falar mal da Globo... Do Alexandre de Moraes também não. Não pode falar mal do Alexandre de Moraes. Esse você falou mesmo. Esse você não pode... Mentira, eu não falei nada, é mentira. Até de jogador de LOL. Eu falei, não, quando ele falou de jogador de LOL, ele realmente se vendeu. É uma percepção equivocada, achar que ele tá meio... Tá mais devagar o Alexandre de Moraes. Voltou pras sombras. Você tá perdendo freio agora. Tá bom, então. Voltando sobre o lance do... Porque o que me chamou no bagulho do Cobos? Não, agora o castrado foi o Kim, eu puxei. Eu puxei, ele castrou aqui. Mas se liga. Não, mas de fato, as decisões dele estão... Inclusive, saiu notícia sobre isso, né? Que ele deu uma recuada. Deu uma recuada, né, cara? Pois é. Mas, assim, muitas vezes me perguntam, cara... Só pra gente finalizar sobre isso. E aí eu fico com... Só pra ver se eu não tô respondendo merda. Porque os caras falam assim... Pô, mas como é que foi o processo, não sei o quê. Não tem processo, né? Por exemplo, o Monark, no caso... Não, processo de quem? Do Monark. Do Monark, do Monark, dos caras da... É... Que perderam as contas nas redes sociais e tal, né? Que são os caras que mais ficam puto, né? É... Como é que... Não teve, tipo... Os advogados deles sabem do que se trata, eles conseguem se defender e... É, então... Aí são duas coisas, né? Uma coisa... É ter processo. Outra coisa é ter o processo e você não ter acesso à integralidade do processo. Que é uma das bizarrices que o Supremo tem feito, né? Você é lá, você é acusado de uma coisa que, inclusive, a legislação garante. Pô, você está sendo investigado, né? Tirando... Ah, puta, vai ter uma... Você não pode saber que a polícia está planejando ter uma busca e preenção na sua casa daqui a uma semana. É, por razões óbvias. Mas todo o resto do processo deveria ter o direito de se defender. E o que foi revelado, inclusive, pelos documentos que o Twitter mandou para o Congresso americano, é de que, muitas vezes, eles tinham que cumprir decisão. E, assim, se eu tenho uma rede social, tanto que, voltando ainda mais ao raciocínio, se você tem um... Você está... Me acusa de um crime aqui no Flow. Aí você publica no YouTube. Eu não processo só você. Eu processo o YouTube. Por quê? Porque no final das contas do processo, o YouTube vai ter uma obrigação de fazer. Qual é a obrigação de fazer? Tirar o conteúdo do ar. Então, ele precisa se defender também, porque ele também é parte no processo. Ele também está no polo passivo do processo. E aí, o que acontece? O Supremo tratou, às vezes, trata só o Igor como o cara que precisa ter acesso às coisas do processo. E a rede não. E várias redes com obrigações de fazer, sem a possibilidade de se defender. Mas, espera aí, se eu tenho uma rede social e você está me dizendo que eu preciso tirar alguma coisa da minha rede social, ainda que não seja eu que tenha produzido, eu tenho o direito de me defender. Porque eu estou sendo... Se eu tenho uma obrigação no processo, eu sou parte do processo. Esse é o primeiro ponto. E o outro ponto é, às vezes, nem o K, nem o Igor, que é o cara que está sendo acusado de publicar notícia falsa, atentar contra a justiça e blá, 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 blá. Nem ele, às vezes, tem acesso aos nossos processos. Mas, para mim, o que é ainda pior, você confundir uma crítica ou mesmo um xingamento, mesmo um ataque contra o ministro do Supremo e chamar isso de atentado contra o Estado Democrático de Direito ou atentado contra a justiça? Não, meu amigo. Ainda que... Vamos supor que eu esteja cometendo um crime de injúria, de ofender o cara. Que eu realmente faço uma puta de uma ofensa para o cara. Eu estou ofendendo o cara, no CPF dele. Por que que... Sempre que alguém vai lá me xinga ou me calunia e tal, o Ministério Público não enquadra como um atentado contra o Poder Legislativo? Isso é um absurdo. Eu sou deputado. Então, por que para o ministro do Supremo, se eu atago o ministro do Supremo, eu estou atentando contra o Estado Democrático? Não, meu amigo. Eu não estou defendendo fechar o Supremo, não. Eu estou criticando este ministro por essa decisão, por esse posicionamento. Mas criticar... Criticar está difícil, né? Criticar tem que ser feito com um monte de supostamente, porque senão é fake news. É. E aí, quando eu falo um monte de supostamente, a gente já fala que eu sou castrado. Não, que isso você é, né? Mas... Olha, nesse sentido, cara, é um pouco triste dizer que, porra, há um receio mesmo de fechar essa porra aqui, tá ligado? Então, se eu não sei, então eu prefiro jogar do lado seguro. Entendi. Não sei se vendeu para o sistema. Não, que é completamente diferente. Ainda estamos falando do assunto. Então, você transformou o Flor na TV Justiça. Transmite para o Plenário do Supremo também, filha da puta. Vocês são muito chatos, cara. E lá tem muito arrombado. Né? Lá onde? Fala aí. Lá onde você trabalha, filha. Ah! E no lugarzinho que fica do lado lá? Também. Mas é... No lugarzinho que tem um... Tem uma estatuazinha, assim. Não, eles têm gente boa. Com todo respeito. Data máxima vênia. Data máxima vênia, né? Teve meia bem que a gente ficava sacaneando aqui. Tudo era data vênia, data máxima vênia e tal. Acho divertido esse linguajar aí. Acho... Inclusive, eu estava vendo um vídeo essa semana que o Barroso estava dando um discurso a favor de uma linguagem mais simples, né? No judiciário. E aí ele falou, ah, tem umas expressões aqui que eu vejo e acho que é do Kama Sutra. Caralho, Barroso. Caralho. Estão lendo Kama Sutra? É, tá bom então. Abraço, Barroso. Data máxima vênia. Não tenho nenhum problema com quem lê Kama Sutra. Nenhum problema. Nenhum. Pode ler à vontade. Pode fazer comparações com Kama Sutra à vontade. Não tem nenhum problema. Isso não nos compreende. Isso não denigre em nada a imagem do nosso Egrégio Supremo Tribunal Federal. Mas eu sinceramente acho que não mesmo, entendeu? Acho que... Não, eu também acho que dá... É igual outra vez. Isso, eu tenho uma coleção de absurdos. Coisa bem pior. De absurdos de juiz e promotor em relação a privilégios, né? Ah, fala pra mim. Porque teve a reforma da Previdência, né? Na legislatura passada. E tinha um puta lobby pra tirar Judiciário, pra tirar Ministério Público e tal. E eu mesmo, na reforma administrativa, ela veio... O que o Bolsonaro mandou, só que ele mandou sem membro de poder. Sem deputado, sem senador, sem... Que o promotor não é membro de poder, mas sem membro do Ministério Público, né? Sem Ministro Supremo, sem... Enfim, juiz, desembargador. E aí eu apresentei uma emenda pra incluir, né? E aí eu tive várias discussões que as associações iam lá, de juízes, de promotores, falar e tal. Teve uma, que eu acho que era da Bahia, né? Que falou o seguinte... Não, porque a sociedade espera uma exteriorização... Eu tô falando exatamente o que ela falou. Exteriorização de riqueza por parte dos juízes. Porque imagina, você chega na rua e vê o juiz de Havaianas. Você vai falar, nossa, que mal cuidado. Ele noscaralhou a Havaianas. Entendi. E aí isso entrou no seu pessoal ainda. É, aí já me atacou também, entendeu? Imagina você ver um juiz de Havaianas. É um absurdo. E assim, eu coleciono... Outra era... Essa era a presidente nacional da associação de juízes. Por quê? Porque eu tava atacando férias de 60 dias, né? Porque eu queria... Bom, todo mundo é 30, né? Então eu mando 30 pra juiz. Por quê? Pra juiz de 60. Porque é de 60, mais o recesso. Que é meio a bomba, assim. A galera trabalha... Não é? E aí não, porque se acabar com isso, vai ter um êxodo da carreira judicial. Eu falei, ah, entendi. O cara só é juiz pra ter férias de 60 dias. Você tá me dizendo que se não tiver férias de 60 dias, o concurso pra magistratura, que é concorridíssimo, de repente ninguém mais vai querer. Ninguém no Brasil tá querendo. Falaram de 30 pau, se não tiver férias de 60 dias. Falaram. Pessoal, é fundamental pra você que acredita, que segue, que tem os nossos valores e princípios do Movimento Brasil Livre, que você entre no Clube MBL, não só pra ter acesso a todas as vantagens do clube, mas principalmente pra apoiar o grande projeto que nós temos pro nosso país. E vocês sabem de que projeto eu tô falando. É só você clicar aqui nesse link que você vai poder ajudar o MBL e vai poder fazer parte dessa luta.